Salve, salve rapaziada, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje, mais uma puxadinha de tico-tico Acabei de chegar aqui, ó Se for descobrir, o passagem já tá assim já, família Cantando de gaiola na mão Aí, família, esse lugar aqui tinha muito tico-tico, muito E bora ver se ainda tem, né? Aí, família, quem gosta desse vídeo, deixa aquele like, comenta, compartilha Se inscreve no canal e deixa o sininho Ele tá aqui, ó, cantando um pouquinho baixinho ainda, mas daqui a pouco se solta Bom, família, peneiro o meu aqui, ó Pra ver se os outros vão vir Cara, faz muito tempo que eu venho aqui, viu? É, família, por aqui, ó Parece que não vai vir, não, viu? Nem chamaram até agora E aqui antigamente tinha uma firme tão boa Mas... não quer vir É, família, por aqui, ó Tá muito fraco Não chegou nada Vou dar uma voltinha por aí, né? Ver se aparece Bom, família, pendura o meu aqui, ó E bora ver se o solto vai vir Cara, é muito tico-tico chamando O ruim, ó Que é o mato como tá seito Aí, família, o solto começou a cantar bem baixinho Tem um solto cantando por aqui, ó Bem baixinho, família Ele tá lá na frente ali, ó Cantando bem baixinho E a fêmea dele é boa, viu? Aqui já tem outro casal, ó A praia, família O meu meu tá escutando a fêmea ali, ó Já começou a abrir o rabo E formar de leque Já tá por ali, ó Mas o pássaro ainda tá muito frio Olha pra aí Muito seco É, família Eu tô vendo que por aqui, ó Isso aí tu não vai vir, não Vou mudar de lugar Aí, foi dizer que não vinha, ó Apareceu lá na frente Tem um por ali, ó É porque é da cor do mato Ainda dá pra ver O casal tá por aqui, família Chamando, ó Vou pendurar o meu aqui no caminho Ver se eles vêm Vou deixar ele aqui, ó Solto e vou pra lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau. Tchau. Olha para aí, família. Ele viu o som. Está ali. E aí, vou para cá. E aí E aí